Nós temos aqui uma notícia internacional. Um escândalo de corrupção na Ucrânia derrubou uma série de funcionários do alto escalão do governo, incluindo o vice-ministro da Defesa, em meio à guerra. O número 2 do gabinete de Volodymyr Zelensky e governadores também estão na lista dos que foram demitidos ou pediram demissão. A reforma no governo começou depois que um dos responsáveis pelo Ministério da Infraestrutura foi preso, acusado de desviar 400 mil dólares de contratos para a compra de geradores. Essa é uma área especialmente sensível no país que sofre com os cortes de energia causados pelos ataques russos durante o rigoroso inverno. Eu falo mais sobre esse assunto com o nosso analista Lorival Santana. Lorival, qual o próximo passo para a Ucrânia depois dessa, a gente pode chamar, dessa limpa que Volodymyr Zelensky fez? Essa era uma das promessas de campanha dele em 2019, porque a corrupção é um problema crônico na Ucrânia. Em 2021, por exemplo, o país ficou na posição 122 de 180 países num ranking de percepção de corrupção. E houve casos realmente muito comprometedores nesse processo, por exemplo, um vice-ministro da Defesa que teria comprado ração militar com sobrepreço. Um subchefe de gabinete do Zelensky que circula num automóvel Porsche, que ninguém sabe de onde ele conseguiu esse dinheiro. Também o subprocurador-geral da República foi passar férias na Espanha durante o Natal, quando a população toda sofrendo pelo frio. E o Zelensky tem a percepção, ele que tem uma capacidade muito grande de entender as questões de imagem e de relações públicas, que isso pode prejudicar bastante a ajuda que a Ucrânia está recebendo, que poderia haver desvios nessa ajuda. São 100 bilhões de dólares, somando metade Estados Unidos e metade União Europeia neste ano, aliás, no ano passado, e mais 100 bilhões de 50 para cada um este ano. Então, esse dinheiro realmente não pode haver desvios. Então, essa é a mensagem que o Zelensky está dando. Você se lembra que aquele impeachment, o primeiro impeachment do Trump, foi exatamente porque havia sido retirado, trocado o procurador-geral, que era considerado corrupto na Ucrânia, mas o Trump queria que ele voltasse porque ele estaria investigando o Hunter Biden, filho do Joe Biden, que era, então, um pré-candidato que desafiava o Trump. Então, realmente, o problema da corrupção é um velho problema. Agora, sobre uma guerra, né, Márcia? Aí, realmente, moralmente, isso ganha uma outra dimensão. Sem dúvida nenhuma. Obrigado, Lorival Santana. Obrigado. 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 Obrigado.